Oi, gente! Você já sabe o que são grandezas diretamente proporcionais, né? Nesta aula, nós vamos estudar o que são grandezas inversamente proporcionais. Então, se você tem dúvida e quer aprimorar seus conhecimentos sobre este conteúdo, vem comigo! Então, sejam bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Giz e, nesta aula, você vai aprender sobre as grandezas inversamente proporcionais. Vou pedir duas coisas para você antes de nós iniciarmos a aula. Se inscreve no canal da Giz caso você não seja inscrito e deixe um joinha aí para mim, ok? Então, você já imagina o que são grandezas inversamente proporcionais? Você assistiu a aula de grandezas diretamente proporcionais? Assistiu, né? Então, se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui para você, beleza? Então, vamos para as inversamente proporcionais. Duas grandezas são consideradas inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. O que é isso, Giz? Vamos fazer um exemplo que você vai perceber o que eu falei nessa frase agora aqui na aplicação dos exercícios, do exemplo que está aqui. Então, olha aqui. Eu peguei dois números aleatórios. Escolhi 3 e 90 para trabalhar em cima deles, tá bom? E olha o que eu montei nessa tabelinha. 3, 6, 2, 30, 90, 45, 135 e 9, tá? Então, quer dizer que eu fui lá e escrevi números aleatórios da minha cabeça? Não! O único dos dois números que eu peguei a princípio da minha cabeça foi o 3 e 1, 90. Aí, para eu construir essa tabelinha, olha o que eu fui fazendo. Do 3 para chegar nesse 6, o que eu fiz, gente? Você já sabe a operação que eu fiz? Lembre-se que quando eu trabalho com proporcionalidade, ou eu faço multiplicação ou eu faço divisão, tá bom? Nunca eu faço mais e menos, tá? Então, se o número aumentou é porque eu multipliquei. De 3 para chegar no 6, eu multipliquei por 2, tá bom? E aí, você já percebeu o que acontece aqui embaixo agora? Do 90 para chegar no 45, eu também multipliquei por 2? Não, né? Porque se eu tivesse multiplicado por 2, seria 180. Então, quer dizer que eu dividi por 2. E você percebe uma coisa? Aqui eu multipliquei por 2. Aqui eu dividi por 2. Você consegue perceber que são operações inversas? Isso mesmo. Lá nas grandezas diretamente proporcionais, o mesmo número que eu multiplicava aqui, eu também multiplicava aqui. Eu não fazia operação inversa. Por isso que eram diretamente proporcionais. Então, nesse caso, como eu multiplico um lado e divido no outro, eles são inversos. Faço a operação inversa. Olha aqui. Do 6 para chegar no 2. Do 6 para chegar no 2, o que eu fiz? Opa, fazendo torno. Eu dividi por 3. Não foi isso? 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui eu fiz o quê? Eu multipliquei por 3, que são as operações inversas. Confere aí, vê se está certo. 45 vezes 3, 135. Tá? Agora aqui, do 2 para chegar no 30, eu multipliquei por 15. Então, aqui, o que eu fiz? Eu dividi por 15. Tá? Então, você conseguiu perceber o porquê que elas são inversamente proporcionais? Tá? Você lembra que eu falei? Que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia no sentido inverso da outra. Tá? Olha aqui, então, o que eu trouxe para a gente calcular a razão. Então, quando eu tinha lá na grandeza diretamente proporcional, nas grandezas, né? É plural. O que eu fazia para encontrar a razão? Então, esse estava para esse. Vou fazer um exemplo para você relembrar e perceber o porquê que esse caso não é direto. Tá bom? Ó, então, eu pegava 3 está para 90, assim como 6 está para 45. Assim como eu poderia continuar, 2 está para 135 e assim por diante. Poderia continuar aqui até eu encontrar a constante de proporcionalidade. Mas dois números já basta de eu fazer isso. Então, gente, o que aconteceria aqui? Se eu simplificasse esse número aqui por 3, o que que aconteceria? Olha, daria 3 por 3, daria 1, 1 para 30. Não era isso? Ok. Então, aqui, ó, vou colocar em vermelho aqui, tá bom? Ó, daria 1 para 30. E o que que aconteceria aqui? Se eu dividisse por 3, no caso que eu posso simplificar, aqui daria 2 para 15. Olha lá o que aconteceu, então. A hora que eu dividi 6 e 45 por 3, ficou 2 para 15. As duas razões aqui, elas são iguais? Não são iguais. Então, por esse motivo que os números ali que eu estou trabalhando, não são diretamente proporcionais, tá? Então, isso aqui não são diretamente proporcionais. Eu só estou querendo mostrar para vocês o que teria que acontecer para ser diretamente proporcionais. Tudo aqui tinha que dar 1,30, 1,30, 1,30, que seria a constante de proporcionalidade, tá? Mas e agora? Como eu descubro a constante de proporcionalidade quando elas são inversamente proporcionais? Eu pego o número que eu tenho aqui e eu divido pelo inverso desse daqui, tá bom? Então, olha, 3 dividido por 1 noventa avos, que é o inverso do 90. O inverso do 90 é 1 sobre 90, tá? Mas aí muitos alunos não gostam muito que eu escreva assim, essa fração esquisitona aqui. Então, o que eu fiz? Escrevi na forma horizontal. 3, daí eu posso pôr 1 aqui embaixo para complementar, para virar a fração. 3 dividido por 1 noventa. E aí eu faço a divisão dessas duas frações. Você assistiu a minha aula de operações com frações? Vou deixar a indicação aqui para você. Como que eu faço a divisão de frações? Eu multiplico cruzado. 3 vezes 90 dá 270. 1 vezes 1 dá 1. E 270 dividido por 1 dá 270. Certo? Então, vamos testar os outros? Se eu precisasse fazer todos assim, 6 dividido por 1 sobre 45. Mas será que eu vou precisar fazer? Você já não conseguiu enxergar um negocinho? Se eu multiplicasse direto 3 com 90, aqui é o que eu fiz aqui, 3 com 90. Porque 1, a todo momento que eu fizer 1 vezes 1, ele vai ficar o termo neutro da divisão. Então, nem precisa fazer. A gente vai rapidão agora. 3 vezes 90 dá 270. 6 vezes 45 dá 270. Olha aqui. 270. 2 vezes 135 dá 270. E 30 vezes 9 dá 270. 270. Todas as razões ali que nós fizemos, deu 270. Então, a constante de proporcionalidade é 270. Então, você viu como que encontra a constante de proporcionalidade quando as grandezas são inversamente proporcionais? Basta, então, você multiplicar os números. Mas se você quiser fazer bonitinho, para não esquecer do procedimento completo, do porquê que eu multipliquei, porquê que eu multipliquei, você faz um exemplo para lembrar bem depois. Tá bom, gente? Agora, eu vou passar para o próximo exemplo, no qual eu vou explicar para vocês situações, né, que nós vivenciamos no cotidiano, que apresentam grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? Gente, então, eu trouxe os exemplos aqui, ó, que são situações, né, que nós vivenciamos no nosso cotidiano e que fica fácil da gente verificar se são grandezas inversas ou diretamente proporcionais, tá? Então, ó, eu sempre oriento os meus alunos a fazer o esqueminha da flecha, tá? Porque, assim, se uma flecha subir num sentido e a outra apontar para o sentido contrário, a minha mão aqui, né, quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais, tá? Então, ó, a velocidade de um carro e o tempo. Então, aqui, observe que eu tenho duas grandezas. Grandeza é o quê mesmo? É tudo aquilo que pode ser medido. Então, ó, se eu aumentar a velocidade do carro lá, que eu vou para determinado lugar, o que que acontece com o tempo? O tempo vai diminuir. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Você consegue observar que as flechinhas estão em sentido contrário? Ah, mas e se eu perguntasse quanto menor a velocidade, se eu invertesse aqui, quanto menor a velocidade, o que que aconteceria com o tempo? Maior seria o tempo daí. As flechinhas continuam em sentidos contrários, tá bom? Aqui, a quantidade de ganhadores, né, lá num prêmio da loteria, sei lá, algum prêmio. E o rateio? O rateio significa o quanto de dinheiro cada um vai ganhar, né? Então, quanto mais ganhadores tem lá no prêmio, menor a quantidade de dinheiro que cada um vai receber, porque vai ter que ratear o dinheiro, vai ter que dividir, porque rateio significa uma divisão. Vai ter que dividir o dinheiro. E para quanto mais pessoas eu divido, menor a quantidade que cada um recebe. Então, vejam que também as flechinhas estão em sentido contrário de uma da outra, tá bom? Aqui, quantidade de funcionários e o tempo. Então, quanto mais eu aumento a quantidade de funcionários lá para fazer a minha obra, quanto mais funcionários eu tenho, quanto mais funcionários eu tenho, o que que acontece com o tempo para terminar a obra? Considerando que todo mundo vai trabalhar no mesmo ritmo, né? Ninguém vai ficar, né, lá afogado. Então, quanto maior a quantidade de funcionários, menor é o tempo para terminar a construção, tá bom? E aqui, a fração de um bolo. Essa aqui é legal, hein? Quantidade de pessoas e o tanto de bolo que eu vou receber. O que que vai acontecer aqui? Eu vou começar daqui essa pergunta. Quanto maior a quantidade de pessoas que eu tenho que dividir o bolo, o que que acontece com o tamanho de cada pedaço? Né? Vai diminuir, então. Quanto mais pessoas você tem para dividir lá o seu bolo, menor é o seu pedaço, menor é a fração do bolo, certo? Então, você percebeu que aqui todas elas têm aqui, todas essas grandezas, a cada duas aqui, as flechinhas estão em sentido contrário, por isso que elas são consideradas inversamente proporcional, porque uma está variando na razão inversa da outra. Uma inversa a outra, resumindo a fala. E acontece, caso a gente toma cuidado na resolução das atividades aí, tá? Que elas não têm relação de proporcionalidade. Por exemplo, a duração lá de um tempo de jogo de futebol com a quantidade de gols que o time vai marcar. Então, eu posso falar assim, quanto maior a duração do tempo, menor a quantidade de gols? Ou quanto menor a duração do tempo, menor a quantidade de gols? Não tem relação, né? Então, é que nem o caso também. O ano que nós estamos, cada ano que passa, a maior quantidade de pessoas? Não. Não tem relação, assim, de proporcionalidade, certo? Pra eu classificá-la indiretamente ou inversamente proporcional. Então, tem que tomar cuidado. Eu sempre brinco com os alunos falando assim, ó. Quanto mais você estuda pra prova, o que que acontece com a nota? D, ó. Eu faço assim ainda, brincadeira. Quanto mais você estuda pra prova, ó. O que que vai acontecer com a nota? Depende, né? Porque se você assistir a aula da Gis, você vai conseguir entender, né? Aí, você vai aumentar a sua nota. Mas, só uma brincadeirinha, gente. Então, tem algumas coisas que nós não conseguimos ali falar, classificar em grandezas diretas ou inversamente proporcional. Porque, às vezes, não há proporcionalidade. Então, pode acontecer exercícios que são pegadinhas. Então, toma cuidado pra não cair na pegadinha. Ok, gente? Então, vamos passar para os próximos exemplos? Vamos lá? Então, olha esse exemplo que eu trouxe. Os números 3, 2 e 4 são inversamente proporcionais aos números 8, 12 e 6. Então, o enunciado está afirmando que eles são inversamente proporcionais. Nessa ordem, né? Então, tem que seguir aquela ordem que está. Determina a constante de proporcionalidade. Nossa, o nome é tão grande que eu até acho que comecei a descer a serra aqui, né? Mas, gente, então, o que que eu fiz? Lembra no início da aula que eu fiz aquela tabelinha com o número 3 e 90? Então, nós vamos seguir o mesmo raciocínio aqui, ó. Então, eu já escrevi isso. Faltou fazer o risquinho da tabelinha, né? Ó. Então, eu tenho aqui 3, 2 e 4 que são esses três números aqui e 8, 12 e 6. Aí, você se lembra o que acontece quando os dois números são inversamente proporcionais? Eu tenho que fazer o quê? Pegar o número, pegar para descobrir a razão, eu tenho que pegar o 3, por exemplo, e dividir pelo inverso desse daqui. Qual que era o inverso do 8? O inverso do 8 é um oitavo. Então, quando eu tenho 3 dividido por um oitavo, o que que eu devo fazer? Basta eu colocar um aqui embaixo e multiplicar esses dois números. 3 vezes 8, 24. Certo? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a constante de proporcionalidade é 24. Mas eu preciso fazer essa conta aqui para todos? Pegar o 2 e dividir pelo inverso do 12? Depois pegar o 4 e dividir pelo inverso do 6? Não. Por quê? Primeira coisa, o enunciado já está afirmando que eles são inversamente proporcionais. Dá para ver aqui, ó. Do 2 para o 4, a facinha aqui, ó. Eu multipliquei por 2. Do 12 para chegar no 6, eu dividi por 2. Eu já vi que está inversamente proporcional, tá? Então, não preciso ficar pensando e será mesmo que é inversamente? Não preciso pensar. O enunciado já afirmou. E aí, você veio aqui e fez um teste, né? Para encontrar a razão. E você descobriu que deu 24. Agora, não era só eu pegar 3 e multiplicar por 8? 3 vezes 8, 24. 2 vezes 12, 24. 4 vezes 6, 24. Então, qual é a constante de proporcionalidade? A constante é 24. Então, a constante de proporcionalidade seria a minha resposta aqui, 24, tá? Ai, mas Giz, eu quero fazer. Bem, vamos lá e faz, ó. Vou pegar 2 e vou dividir pelo inverso desse daqui. Então, vai dar 1 dividido por 12. Aí, ó, coloco 1 aqui embaixo e multiplico, ó. 2 vezes 12, 24. Mas por que eu abandonei o 1? Não é que eu abandonei o 1, gente. Porque se eu multiplicar 1 vezes 1, vai dar 1. E 24 dividido em 1, dá o próprio 24. Então, por isso que eu vou deixar aquele 1 para trás. Vamos ser prático, né? A gente precisa de coisas práticas, não é? Então, a gente sabe que quando eu falo de números inversamente proporcionais, basta eu fazer o quê para encontrar a constante de proporcionalidade? Basta apenas eu multiplicar os números que estão ali. Ok, gente? Vamos fazer mais exemplos para você praticar mais. Vamos lá? Gente, olha essa questão que eu trouxe. Divida o número 240 em partes inversamente proporcionais a 2 e 3, tá? Então, eu tenho que pegar o 240 e eu vou dividir em duas partes. Em duas partes iguais? Porque se fossem duas partes iguais era fácil, era 120 cada uma. Não é em duas partes iguais. Essas partes, elas têm que ser o quê? Inversamente proporcionais aos números 2 e 3. Então, eu vou pegar o 240 e vou dividir em duas partes. Então, como eu não sei quanto é cada parte, eu vou chamar uma parte de X e a outra parte de Y, tá bom? E aí, o que nós temos quando trabalhamos com grandezas inversamente proporcionais? Eu tenho que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra, tá? Então, você se lembra daqueles exercícios que eu fiz para encontrar a constante de proporcionalidade? Eu tenho que pegar o número e dividir pelo inverso do outro. Então, o número que eu estou procurando é X, né? Então, eu vou dividir o X pelo inverso do 2, que é o inverso do 2, é 1 meio, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa com Y. Eu vou dividir pelo inverso do 3, que é 1 terço, tá bom? Agora, o que aconteceu aqui, gente? O que significa X dividido para 1 meio? Ó, X dividido, vou escrever diferente já, tá? X dividido por 1 meio, porque aqui está escrito uma divisão, ó. X dividido por 1 meio. Eu vou escrever aqui que eu acho que é mais fácil de você visualizar, tá bom? Aí, eu coloco 1 aqui embaixo e na divisão de frações, como mesmo que nós fazemos, fazemos a multiplicação de cruzado, né? O ping-pong, eu gosto de falar ping-pong. X vezes 2, aqui vai dar 2X. 1 vezes 1, vai dar 1. Portanto, eu não preciso escrever o 1 aqui no denominador, porque 2X dividido por 1, dá o 2X, dá o 1 aí, dá 2X, não é? Então, quer dizer que toda essa contona aqui, ó, que os alunos têm medo desse tamanho dessa conta, vai dar quanto? Vai dar 2X. Então, tudo isso aqui dá 2X. Então, isso aqui vai dar quanto? Eu preciso montar aqui? Não, né? A gente sabe que vai dar 3Y aqui, certo? Então, esse número aqui está para esse número aqui que vai dar quem aqui? Vai dar constante de proporcionalidade, que é aquele que a gente representa pelo K, porque os números são inversamente proporcionais. Então, o que eu vou falar? Agora, eu vou aplicar o seguinte conceito, gente. Eu vou fazer assim, que 2X é igual a K, tá? Porque esse número aqui é igual a constante de proporcionalidade. Então, aqui eu vou dividir por 2 ambos os termos, vai dar um X e aqui dá K por 2. Então, quer dizer que o número X lá, que é a parte que eu estou procurando, é o valor da constante de proporcionalidade dividido em 2. E 3Y é igual a K, logo, o Y vai dar K dividido por 3. Não é isso? Marque bem isso que eu encontrei, então. agora, a continuação é eu preciso encontrar quem é essa constante de proporcionalidade, porque daí, eu achando a constante de proporcionalidade, eu acho o valor do Y, acho o valor do X e respondo a questão, tá? Então, observem comigo agora. Se eu pegar o valor do X, que é aquela parte que eu não sei quem é, e somar com o valor do Y, isso vai dar para mim 240, que é o total que eu tenho, tá? O que que eu sei? Eu sei que o valor do X, ele é K dividido por 2. Tá aqui, ó. Nós fizemos todo aquele procedimento e descobrimos. E o valor do Y é K dividido por 3. E tudo isso resulta em 240. E agora? Agora, eu vou colocar um aqui embaixo, e quando eu tenho frações, aqui eu tenho uma adição de frações, não é? Eu preciso tirar o MMC. Então, eu vou tirar o MMC entre 2 e 3, que é 6. Aí, se você não se lembra do processo de MMC, eu vou deixar a indicação para você e você volta lá na aula para assistir, tá bom? Então, o MMC é 6, ó. Coloca um denominador para cada um. E agora, eu faço o processo de equivalência. De 2 para virar 6, eu multipliquei por 3. Logo, aqui eu também multiplico por 3, que vai dar 3K. De 3 para virar 6, eu multipliquei por 2. Logo, eu multiplico aqui por 2 também, que vai ser 2K. E aqui, de 1 para virar 6, eu multipliquei por 6. Aí, 240 multiplicado por 6 vai dar 1.440. Agora, eu posso tirar os denominadores, porque eu tenho uma equação. O que eu faço de um membro e eu faço do outro não altera a igualdade. Então, sobrou para mim 3K mais 2K igual a 1.440. E 3 mais 2 são 5K igual a 1.440. E agora, gente? Basta, então, eu dividir isso aqui por 5 e dividir isso aqui por 5. O que que vai acontecer aqui? 5 por 5 vai dar 1K. 1.440 dividido por 5 vai dar 288. Então, a constante de proporcionalidade deu igual a 288, não é? O que que eu devo fazer agora? Volta aqui, ó. Lembra que eu falei que era para marcar isso daqui? O X não é igual ao valor da constante de proporcionalidade dividido em 2? A constante de proporcionalidade deu quanto lá, gente? Foi 288. 288 dividido em 2? Então, quer dizer que eu vou encontrar o X igual a 144, tá? E agora aqui, o Y é K dividido por 3. Então, é 288 dividido em 3 que vai dar um valor de Y igual a 96. Então, olha eu encontrei, então os números que eu estava procurando porque o enunciado falou divida o número 240 em partes inversamente proporcionais a 2 e 3. Então, eu encontrei que uma parte é 144 e a outra parte é 96. E agora será que dá? Soma aí 144 que o 96. 4 daqui vai 100, 100, 140, 240. Certinho. Mas, gente, é grande, não é? Olha o tamanho das contas que eu fiz. Tem um jeito mais rápido de tirar de fazer? Tem lá o chamado macete. Vamos fazer o próximo? O próximo não, o mesmo, mas utilizando o macete? Quem sabe você entende melhor. Vamos lá? Gente, então, olha eu vou resolver o mesmo exercício porém pelo macete. É um modo rápido, um modo prático da gente resolver uma questão, tá? Então, aqui. Primeiro procedimento a se fazer é multiplicar essas duas partes aqui. 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. Então, agora eu vou pegar esse 240 aqui e eu também vou multiplicar também não, eu vou multiplicar pelo produto que eu encontrei dessas duas partes que é 6. Então, vai dar 0, 6 vezes 4 são 24, sobe 2. 6 vezes 2, 12, 14. dá 1.440. Agora, eu pego esse 1.440 e divido pela somatória dessas duas partes. 2 mais 3, 2 mais 3 são 5, tá? E aí, 1.440 por 5, eu fiz aquela hora essa conta, lembra que eu fiz que deu um gigantão? Então, 1.440 dividido em 5 vai dar 288. o que que era mesmo 288? Era a constante de proporcionalidade. E agora, o que que eu faço? Eu pego 288 que é a minha constante de proporcionalidade, eu divido por esse número aqui que é uma das partes que vai dar 144 e eu pego 288 e divido pelo 3 que é a outra parte que vai dar o 96. E você lembra desses dois resultados aqui? Não foi os dois que nós encontramos resolvendo por aquele procedimento? Aquele é o procedimento completo, tá bom, gente? Esse daqui é o macete, é o modo prático de resolver, tá bom? Ok? Vamos fazer outros exemplos? Vamos lá? Gente, então aqui eu não trouxe uma pergunta como você pode observar, ó. Um colecionador de figurinhas quer dividir suas 60 figurinhas repetidas entre alguns amigos. Então, observe que não tem pergunta porque eu vou fazendo os questionamentos com vocês. Primeiro questionamento, essa situação ali é uma situação que representam grandezas direta ou inversamente proporcionais? Lembra daquele esquema das flechinhas que eu expliquei para vocês? Vamos fazer o esquema, ó. Eu vou só usar a flechinha. Quais são as grandezas que estão envolvidas aqui? Quantidade de amigos que o cara quer dividir as figurinhas e as quantidades de figurinhas que cada amigo vai receber? Então, ó. Quanto mais amigos ele vai dar, distribuir essas figurinhas, o que vai acontecer com a quantidade que cada amigo recebe de figurinha? Vai diminuir, não vai? Olha aqui, então. Se uma flechinha subiu e a outra desceu, se elas estão em sentidos inversos, o que acontece? As grandezas são inversamente proporcionais. Ok? Agora, vamos aqui completar essa tabela para a gente verificar isso, o que acontece. Então, se ele tem dois amigos, quanto que cada amigo vai receber? Cada amigo vai receber 30 figurinhas. Não é? Porque daí 30 mais 30, 60. Se ele tem três amigos e ele quer distribuir as 60 figurinhas para os três amigos, cada amigo vai receber 20 figurinhas. Tá? Se ele tem quatro amigos, quatro amigos, cada um acaba recebendo 15 figurinhas. Cinco amigos, cinco amigos vai dar 12 figurinhas para cada amigo. Se ele tem seis amigos, cada um vai receber 10. Que conta que eu estou fazendo? Peguei o tanto de figurinhas que ele tem, divide por cinco. Peguei o tanto de figurinhas que ele tem, dividi por seis. Agora, peguei o tanto de figurinhas que ele tem, dividi por dez, que vai dar seis figurinhas. Gente, então, o que que está acontecendo aqui? Você conseguiu perceber? Quanto mais aumenta a quantidade de amigos que ele tem, menos figurinha cada um vai receber. Certo? Então, mais uma vez, eu consigo observar aqui na tabela, só olhando na tabela, que as grandezas são inversamente proporcionais. Mas e agora? Eu vou fazer mais uma pergunta. Qual é a constante de proporcionalidade desse exercício? Você já conseguiu identificar? Como mesmo que eu calculava a razão aqui, eu tinha que pegar esse número e dividir pelo inverso da outra, desse outro número. Porque duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Então, só para lembrar, eu teria que pegar dois e dividir pelo inverso do trinta, que seria um trinta. Tá? Então, eu colocaria aqui embaixo e multiplicaria. Então, o que que eu sei? Eu sei que a razão é sessenta. Como eu já identifiquei na questão que elas são inversamente proporcionais, como que eu encontro a constante de proporcionalidade? A razão entre todas elas aqui vai resultar em sessenta. Logo, eu digo que a constante de proporcionalidade é sessenta. Lembra aquele esquema que eu falei pra você? Aquele macete que eu falei? Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, basta eu multiplicar as duas, ó. Três vezes vinte, sessenta. Quatro vezes quinze, sessenta. Cinco vezes doze, sessenta, porque é a quantidade total de figurinhas que ele tem, né? A quê? Seis vezes dez, sessenta. Dez vezes seis, sessenta. Então, a constante de proporcionalidade numa situação dessa é sessenta, que seria a quantidade de figurinhas que o cara possuía. Ok, gente? Então, eu encerro essa aula, tá? Explicando o que são grandezas inversamente proporcionais. Eu espero que você tenha entendido bem esse conteúdo, porque você vai utilizar muito na resolução de exercícios da regra de três simples e da regra de três compostas, tá? Então, não deixe de assistir as próximas aulas no qual eu vou abordar estes conteúdos. E, se você gostou da aula e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal da Giz, ative aí o sininho para receber as notificações das aulas novas, tá? E, ó, deixa um joinha aí para mim se você gostou da aula e se gostou da explicação. Até a próxima! E aí 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 E aí